Salve galera, boa noite, tudo bom? Devido a nova ferramenta, as novas regras do YouTube, estamos com um problema que precisamos ter no mínimo mil seguidores pra que possa ser transmitido da plataforma da forma que eu fazia. Infelizmente, o YouTube fez essa surpresa pra gente, nós estamos aqui com o convidado, cidadão, o nego, certo? E com os convidados especiais aqui, ó, no bastidores aqui, ó. Tá, tá, a Josi Especialíssima veio aqui, finalmente veio pra cá. O Tony, marinheiro, que sempre vem aqui me ajudar. E infelizmente, cara, ai, a Lini tá escondida aí, tá escondida, tá perdida aí. Infelizmente, cara, tipo, tivemos esse problema, então quem puder fortalecer, poder se inscrever, ajuda, porque nós iremos fazer a transmissão provavelmente do Facebook por conta desse problema. Mas a gente tá tentando solucionar, talvez atrase um pouquinho o programa, mas fiquem ligados que logo mais a gente vai estar fazendo. Então, vamos esperar. Entendeu? Pode fortalecer? Ah, até o nosso querido Tatá tá falando assim, se puder fortalecer, pede pessoal de se inscrever lá no canal, beleza? Tá faltando, tipo, ó, faltar mais ou menos uns 200 seguidores. Quem puder fortalecer aí, agradeça. Agradeço a todo mundo que tá fortalecendo aí. Queria agradecer também a Thali, também da Soli, que tem sempre que dá uma força lá. Ela e o noivo dela, que sempre dá uma força pra gente aí. E vamos que vamos. Fortalece lá pra gente, valeu? Obrigado, valeu, fui!